oi turma bora lá turma bora pra mais um vídeo aqui no canal do louco bora pra mais um vídeo no canal do louco são paulinho nem vou fazer um vídeo muito grande não mas tá louco puta que pariu viu velho nossa minha boca tá tudo tem que passar manteiga de cacau sabe mas se eu passo manteiga de cacau boca fica tudo branco minha irmã arrumou uma manteiga cacau aí fica tudo branca mano aí os caras aí imagina fazer o vídeo tudo branco os caras já acham que é outra parada já pensou ah tá tomando rap rapaz uma vez eu passo aquele desodorante rolon sabe aquele assim aí eu passei aqui e aqui assim passei um pouco no pescoço irmão aquele dove rolon aí ficou era minha mãe aqui mano minha mãe arrumou um pra mim passei o meu tinha acabado passei aqui no pescoço né velho e fui trabalhar mano ficou um pouquinho branco aqui no pescoço negocinho branco ele é branco os cara falou que eu tava com porra aqui no pescoço os cara rapaz os cara rapaz não saiam os caras loucos que eu tava com porra eu falei a moezinha lá né tomando o rabo cara bora que porra rapaz tá louco povo ligando povo não fala zoeira ligando porra mano São Paulo tinha tudo pra ter um ano final de ano maravilhoso irmão porra jogadorzada vai se fuder velho tinha tudo pra nós ter um ano tranquilo maravilhoso depois de uns 10, 12 anos depois de 10 anos no mínimo 10 anos aí tem no ano do campeonato paulista que o São Paulo foi campeão de 2021 aí teve fugido o rebaixamento até as ultimas rodadas agora tudo cara oportunidade pra ter um ano tranquilo São Paulino tirando onda da cara dos rivais e agora os caras me mexem uma dessas aí agora vira tudo jogo os rivais tudo zoando pô mas pelo amor de Deus né cara que tá louco rapaz não tem um minuto de paz do São Paulo do São Paulino puta cara puta que tem que ficar olhando o jogo do outro tipo pra ver se vão alcançar o São Paulo torcendo pro Vasco perder agora o Internacional alcançou o São Paulo ai que ponto cara acabou de ganhar um campeonato tá louco um top igual foi a Copa do Brasil e os jogadores aves me dão uma desce tá louco rapaz e domingo o jogo é dificílio o São Paulo não ganha fora de casa irmão é bom que tomaram uma prensa lá será que teve reunião lá dentro porque tá louco cara eu acho que não apaga muita gente tá falando que que apaga deixa uma mancha no título da cobra eu acho que não mano mas que foi vergonhoso que foi humilhante que foi um vexame foi histórico agora os caras vai ficar jogando na nossa cara o resto da vida dos 5x0 já jogava os 4x0 pô esqueceu os 4x0 só os 5x0 ah louco vexame rapaz vamos lá bora lá eu vou falar da entrevista do Dorival se inscreve aí ativa a entrevista patética do Dorival eu nem vi a entrevista nem quis ver mas eu vi a parte que ele falou do gramado ah tá louco se inscreve ativa o sininho tá com o dedão no like aí porra mano olha o que que o Dorival falou velho ah tá louco Dorival você também o ano passado aconteceu a mesma coisa que o Flamengo ganhou a Libertadores da Copa do Brasil os caras desandou desandou mesmo jogar mais nada o Dorival o São Paulo quando ganhou 3 brasileiro São Paulo quando ganhou 3 brasileiro Dorival vai abre aí porra minha mãe tem kawai velho tá louco minha mãe tem kawai cara minha mãe tem kawai velho tá louco você deve ter lá ia ver os vídeos de gatinho achei que minha mãe não tinha kawai não velho um amigo meu uma vez até abriu o Tinder pra ele ou o Badu velho encontrou a mãe dele no Tinder nossa ele teve que desativar o Tinder desativou um outro amigo meu descobriu que a mulher dele era stripper ah 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 carai ó lá o que o Dorival falou uh opinião sem 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 atingir de maneira nenhuma as equipes que tem esse tipo de gramado até porque eu também trabalhei no Atlético paranaense, e é uma equipe que tem esse gramado, então, de uma maneira ou de outra, eu fui beneficiado naquele período, eu acho que é muito desigual você jogar num gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim, sintéticos, eles são proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo, eles perceberam para que... Dorival está até gaguejando. ...um tipo de gramado como esse. Está até gaguejando. Agora, se for aceito também na competição, eu não tenho que falar nada, apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões. Gaguejou, Dorival. Essa parte, não veio o restante da entrevista, nem quis ver, tomar de cinco, aí veio entrevista coletiva do treinador, mas essa parte foi patética, irmão. Na moral, Dorival, você é um dos melhores, você e o Abel são os melhores treinadores do Brasil. Você está na história do São Paulo porque ganhou a Copa do Brasil. É um... Eu sei o Abel são os melhores treinadores. Aí me mentem uma dessas, rapaz. Nada a ver, gramado, nada. Gramado, São Paulo perdeu por causa de gramado, Dorival? Falou da lesão. Acho que a pergunta foi por que da lesão do Lucas, da lesão dos jogadores. O Lucas não lesionou por causa do gramado. O Lucas teve lesão muscular. Eu acho que é uma coincidência. Eu não sou especialista nessas porcaria de nada aí, está certo? Mas eu acho que é uma coincidência e um azar de São Paulo. Lesionou lá o jogador lá, Ferraresi, Galopo, Wellington, Rafinha. Eu acho que é coincidência, velho. Eu acho que os outros jogadores dos outros times não tem lesionado lá, só do São Paulo. Tem que ver se os outros jogadores dos outros times lesionam, mas eu acho que não é. Tem nada a ver gramado, irmão. O São Paulo jogou outras vezes lá, ganhou do Palmeiras. O São Paulo eliminou o Palmeiras duas vezes de Copa do Brasil. As duas últimas Copas do Brasil, o São Paulo eliminou o Palmeiras lá dentro. E você não falou de gramado, Dorival. Você não falou do gramado quando o São Paulo eliminou o Palmeiras e tal. Aí ia ser coerência, cara. Pô, você não falou de gramado, velho. Não falou do gramado quando o São Paulo eliminou o Palmeiras. Você fala de gramado? Não falou, cara. Quando o São Paulo eliminou o Palmeiras, você não falou. Não tem nada a ver gramado, irmão. Tem nada a ver gramado sintético. Tem nada. Nada a ver, meu irmão. Porra, não devia nem ter falado isso, Dorival. Não devia nem ter falado, mano. Minha opinião, tá certo? O São Paulo já ganhou outras vezes lá, velho. Quando o São Paulo ganha, a gente não fala de gramado sintético, cara. Só quando perde? Isso é desculpa esfarrapada. São Paulo não jogou nada. O negócio do Rafael Cláus ser palmeirense. Não sei se é. Todo juiz tem um time de coração. Deve ter juiz que torce pro São Paulo, irmão. Deve ter juiz que torce pro São Paulo. O Rafael Cláus ontem foi São Paulino. Porque se ele dá mais acréscimo, o São Paulo ia tomar mais gol. Se ele dá mais cinco minutos de acréscimo, seis minutos, o São Paulo toma outro gol, cara. Tá louco. Entrevista, na hora que eu vi isso aí, eu falei, ah, tá louco. Não devia nem ter falado. Porra, parece que ele enalteceu o Palmeiras aí, tá beleza. O Palmeiras jogou pra caralho. Ah, louco. O Palmeiras jogou muito. O São Paulo desandou. Desandou. E agora domingo tem um jogo, vocês podiam estar de boa, tranquilo. Os seis mesmo colocaram nessa situação aí, irmão. Porque se o São Paulo perde domingo, cai. Acho que não cai não, mas eu fico aí olhando aí, mano. Tem que fazer logo esses 45 pontos. Tá louco, mano. Pelo amor de Deus. O Lucas lesionou. O Lucas deve estar fora da temporada. O Lucas lesionou o estiramento na coxa lá. Deve ficar de três a quatro semanas fora. Então, nem deve jogar mais esse ano. O Campeonato Brasileiro acaba daqui um mês. E a gente vai entrar, já estamos no final de outubro. O Campeonato Brasileiro acaba no comecinho de dezembro. Então, o Lucas não volta a jogar. Não sabe. Pode ter sido o último jogo dele. O Lucas, que foi essencial para o São Paulo, talvez se o Lucas não venha, o São Paulo não ganharia a Copa do Brasil. Porque aquele jogo que ele fez contra o Corinthians foi espetacular. Depois daquele jogo que ele fez contra o Corinthians, vocês paravam a perceber? Ele não fez mais um grande jogo. Ele fez um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, que ele fez o gol depois contra o Corinthians. Ontem não jogou nada. Até contra o Grêmio, o jogo do São Paulo virou contra o Corinthians 2x1 no Morumbi, que os dois gols foram do Caleri. Lá ele jogou bem também. Aquele jogo ele jogou bem. Tá certo? Então ele se lesionou e então nem deve mais jogar esse ano. O Herboleda deve estar voltando aí. O Herboleda queria responder ao torcedor. O Herboleda está voltando de lesão, né? Aí o torcedor vai falar, é, Barledo. Pra que que está voltando pra se lesionar depois de novo na Arena da Baixada? Fica aí saindo pra balada, saindo pra balada. Não se cuida, por isso que fica se lesionando toda hora. O Herboleda respondeu assim. Tá certo? que eu saio mesmo. Eu me lesiono muito porque eu saio que eu tô irmã na balada. O Herboleda foi sensacional. Aí perdeu na cara do torcedor. Vai, vai, né, então. Esperou o contato, contato veio, né? Tá louco. Detonou o Herboleda. Foi mais, ué. Ué. Foi falar bosta, ouviu a lapada. Não é o Herboleda que sai com a irmã dele. O cara foi cobrar o Herboleda num comentário num post. Aí o Herboleda, ele comentou, o Herboleda comentou, sai, sai sim. Ele machuquei porque eu tô saindo com a tua irmã. Que mais, mano? Do mais é isso. Não sei se o jogador nem folga tinha que ter, cara. Derrota cachapante e humilhante pro São Paulo. É bom que dá uma segurada, já falei ontem. Dá uma segurada na onda. Tem muito jogador que tava se achando. Tem muito jogador que tá se achando o Messi, Cristiano Ronaldo e São Bagre, né? Jogadores do São Paulo, tem muito ali que é Bagre. Jogadores do São Paulo, se ele jogar com vontade, com raça, como ele jogava na Copa do Brasil, beleza. Mas então, irmão, né? Porque ganhou a Copa do Brasil, pode tudo. Não é, cara. Joga aí. Porque era só jogar mais dois, três jogos aí, bom, e pronto. Tava aí tranquilo tudo. É muito podcast, é muito isso e aquilo. É bom que agora dá uma segurada, dá uma acalmada, foca de novo, que vão ter que focar agora até o final do Brasileiro. Depois da derrota dessa, o São Paulo vai ter que focar de novo. Talvez domingo, eu tenho certeza que vai ter outra atitude os caras. Domingo, o São Paulo vai jogar com outro, tem certeza. Lá é muito difícil de jogar na Arena da Baixada. Mas eu tenho certeza absoluta que domingo eles vão jogar com outra atitude, vão entrar. Você vai ver, porque o Dorival tem que dar uma chamada nos caras. Não só o Dorival. Presidente Casares, Belmonte, Rui Costa, Boca de Farofa e tudo mais. Porque tá louco, velho. Aí a gente tem que aguentar, mano. Tá louco, o celular não para de tocar mensagem toda hora. Tomar no rabo. E a entrevista do Dorival aí é mais zoeira. Aí você vai a entrevista. Hoje eu fui falar num vídeo na rede social lá no Instagram das maiores boleadas do futebol de São Paulo. Os caras que tá falando que eu tô querendo amargar, que eu tô chorando. Tô chorando porra nenhuma, rapaz. Tô chorando nada. Quem que tá chorando? Eric, se foda. Foi uma humilhação, o Verde foi. Mas não tô chorando. Só falei que eu tinha que falar lá, ué. Eu falei lá as maiores boleadas do futebol, dos classes paulistas. Os caras falaram, porra, o cara não aguenta mesmo. Tá querendo achar um jeito de outro time com a goleada. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá louco. Que calor que dá, rapaz. Tá louco. Valeu, turma. Então é isso. Não tem mais nada. O que tem mais pra falar? Não tem. É isso aí. A entrevista do Dorival, na minha opinião, minha opinião, deixa seu comentário. Foi patética. Quando ganha não é culpa do gramado. Quando perde é culpa do gramado. Aí não dá, Dorival. Se você tivesse reclamado, acho ser. Atualmente o melhor treinador do Brasil junto com a Bel Ferreira. Mas nessa foi mal. Se tivesse, quando eliminou o Palmeiras lá no 2x1. Até cuspir. Se tivesse falado do gramado, aí beleza. Mas aí vira meio incoerência. Valeu. É nóis. Eu até acho que o contexto da pergunta foi sobre as lesões. Por isso que ele falou de gramado. Acho que ele nem quis falar que o São Paulo perdeu por causa do gramado. Tá certo? Acho que ele falou que foi por causa das lesões. Por isso que o Dorival falou essa resposta. Mas eu acho que também não tem nada a ver as lesões com o gramado. É uma coincidência negativa pro São Paulo. É azar. A gente não vê outros jogadores do time lesionando lá como o São Paulo se lesiona. E outros jogos o São Paulo jogou lá, mano. E não lesionou o jogador. Ou lesionou. Agora eu não sei mais também. Mas não tem justificativa. Já é.